Fala galera, agora eu vou fazer a parte da cascata de cima, tem um vídeo aí fazendo a parte de baixo né, agora é a parte de cima, a segunda parte, eu vou fazer, ó, põe uma borracha aqui, entendeu? Aqui, ó, entendeu? Põe uma areia aqui pra segurar a borracha e vai fazendo. Agora, eu vou fechar aqui. Então galera, ó, já terminei de preencher aqui o molde, isso aqui é areia, tá vendo? Coloquei areia com a borracha já aqui, ó, agora eu vou cortar os isopor pra fazer a base da cascata, beleza? E é isso aí, valeu? Já voltei aí, ó, o molde de areia que eu fiz, a borracha, ó, cortei os isopor, o que é que eu faço? Ó, faço uns buracos aqui, que é pra água cair, depois vocês vão entender. Aqui, corto do jeito que eu quero, vou malhar de cimento pra poder deixar pra amanhã. Daqui a pouco eu volto de novo. Agora o segredo é esse, fazendo a laje aqui, ó, com cimento por cima da areia, fazendo esse trabalho aqui, ó, não tem segredo, gente. Não é preciso fazer esse modelo, você pode fazer o que é mais bonito, entendeu? Sempre deixando um buraquinho de lado aqui, ó, pra pôr a tomada por baixo depois. E esse é o segredo, gente. Não tem segredo, não. Ó, fazendo a laje, né, pra fazer a base em cima, depois tem o isopor. Galera, e comentando aí, eu vou trazer bastante vídeo, porque eu vivo disso e faço bastante cascata, entendeu? Então, tem vídeo pra isso todo dia. Então, galera, já acabei aqui a lajezinha, entendeu? Agora eu vou molhar em isopor, pra poder passar no cimento e encaixar a primeira peça aqui. Então, galera, agora eu vou molhar a peça, aqui onde vem a estar caída. Então, galera, agora eu vou molhar a peça aqui. Agora eu vou molhar a peça aqui, pra pegar a peça de jogar cimento. Agora eu venho colocar pelo buraco aqui. Pronto, já saiu aqui, ó. E aqui é onde a água vai subir por baixo. Agora... Pronto, já saiu aqui. Pronto, já saiu aqui. Acabei, entendeu? É isso aí. Só vou voltar amanhã pra poder modelar. Colocar as caídas, né? Ajeitar tudo certinho aí. E é isso, ó. Aqui, ó. Já tá tudo do jeito, tá vendo? O lago, vaso de planta aqui. Caída de água. Coloquei outra caída aqui, ó. E é isso aí. Amanhã eu vou voltar pra modelar e eu... Vou mostrar o vídeo aí pra vocês. Eu vou mostrar a pintura também, valeu? Bom dia, galera. Voltei no segundo dia. Já cortei aqui, ó. Com a faca, onde eu vou fazer as caídas. Tá vendo? Cortei aqui. E agora eu vou colocar cimento aqui dentro. Ó. Dentro das caídas. Aí com o pincel molhado, ó. Eu faço isso, ó. Vou, tipo, fechando dentro das caídas, entendeu? Com a segunda mão. Todas elas eu faço esse processo aí. Entendeu? Gente, já acabei, né? Passando a mão aqui. Cimento com o pincel. Já joguei água. Agora a segunda mão. Que é pra fazer a modelação. Você nunca joga na peça inteira. Você vai jogar de acordo uma partezinha pra você ir modelando. Eu uso a colher. Se quiser usar uma colher de pedreiro ou uma faca, aí fica... O critério de cada um. Tá? O segredo é isso aqui, ó. Como sempre eu faço, ó. Jogando cimento. Depois eu vou dando a forma com pedra. Tipo, imitando pedra. Ó. Fica bem... É isso aí. Forro uma peça dessa aqui. Vou modelar. Cai aqui embaixo, mas... Não tem problema não. Pode ver. Gente, agora joguei aqui, né? Nesse vaso. Aí agora é só pegar a colher. É só definindo a peça. Colocando o relevo e regularidade. É onde dá o efeito da pedra aqui, ó. Divide e vai. Olha como que a peça vai ficando. O certo é deixar puxar um pouco a massa. Se eu não tenho paciência. Mas deixa a massa puxar um pouco. Fica legal, ó. A massa tá querendo cair um pouco, mas... A massa tá querendo cair um pouco, mas... De novo até fechar a peça. Mas joga aos poucos e vai modelando aos poucos. E é isso aí. Gente, é isso aí, ó. Tá vendo? Fui modelando aqui com a colher. Tá, tá. Ó. Pega a colherzinha, vai dividindo, tal. Entendeu? Fazendo os relevozinhos, ó. Nesse macete aqui. Você vai dando forma a peça. E a peça vai ficando bem bonita nesse estilo aí de pedra. Tá vendo? Isso aí. Ainda vou colocar outro pedaço aqui em cima. Fazer tipo uma montanha. E é isso aí. Fica uma peça bem... Bem detalhada. Galera, acabei a peça. Tá vendo? Peça finalizada aí, ó. Tudo no efeito da pedra. Tá vendo? Coloquei tipo essa capa aqui em cima, né. Com pedaço de isopor e fui modelando. Olha aí a peça como ficou. Amanhã eu vou pintar. Dependendo como tiver. Aí eu vou pintar a peça. Tá vendo? Ajeitar mais, caída de água um pouco. Coloquei ali, ó. Isso aqui. Depois eu vou ajeitar mais isso aqui. Só pra cair a água mais bonita. Aqui também é outra caída. Essa aqui. Tudo pra ajeitar. Aqui é um vaso de planta. E é isso aí, gente. Gente, ó. A peça aí, ó. Já tô pintando a peça. Não tem segredo. O que é que eu tô fazendo aqui na pintura? Tô mesclando aqui, ó. Isso aqui é tinta ocre. Com cola branca, PVA e água. Eu pego a peça. Eu melo e vou dando a peça, entendeu? Por cima. Não precisa passar prime nada. Você vai pintando assim. Tipo, mesclando. Na hora que você estiver pintando, você vê. O que é que tem que fazer. Aí você coloca o marrom também. Com água e cola. Mistura. Pra poder fazer as tonalidades de pedra. Tipo, uma cor de pedra mais clareada. E é esse segredo. A gente vai dando na peça inteira. E... Até o final. Tem um vídeo aí no canal. Ensinando a pintura do começo. É isso aí, gente. Não tem segredo. Amarelinho. Depois o amarelo vai escurecendo. Não fica amarelo assim. Conforme vai secando, ele escurece. Mas também dá aquela clareada. Você coloca marrom, ocre. Não tem uma definição certa. Isso aí você vai vendo na hora de pintar. O que você acha mais bonito. Tá vendo? Aí no final dá aquela tonalidade. Tá vendo aí? Fala, galera. O resultado tá aí, gente. Tá vendo? Já foi pintura, resina. Agora liguei a peça aí. Caindo água certinho. Nada de vazamento. Show. Mais uma peça concluída aí. Vale a pena. Tem quase 80cm de altura. Largura tem 80cm por 60cm. Valeu. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.